Para fazer a programação das rádios pelo aplicativo do Interfone também é muito simples. Bom, vamos selecionar aqui no aplicativo FM, vamos habilitar em Enable. A primeira rádio que aparece aqui é a 89, aqui em São Paulo a gente tem a 89.1, então eu vou dar um toque para frente, ela selecionou ali a rádio 89.1, aí eu venho aqui nessa primeira sessão, são oito programações que podem ser feitas, eu simplesmente vou segurar aqui o número 1, ele vai habilitar a opção de salvar e eu salvo. Ok? Então agora na minha programação número 1 eu tenho a rádio 89.1. Uma segunda programação, então eu vou dar aqui um pulo para frente, então vamos supor essa rádio aqui, 94.1, de novo, eu seleciono aqui o número 2, pressiono até ele habilitar o save e aí eu simplesmente vou lá e dou um toque. Ele automaticamente salva aqui no número 2, a 94.1. Eu quero ir lá para 89, é só eu dar um toquezinho. Existe uma função muito interessante no aplicativo que é a função rádio RDS. Você encontra ela aqui em configurações, FM RDS. Aqui ela está habilitada, eu vou desabilitá-la. Vou habilitá-la novamente. A função RDS, ela serve para quando você faz uma viagem para uma determinada região, você simplesmente vem na FM, habilita ela aqui e dá uma autoprocura. E ela automaticamente começa a procurar todas as rádios locais ali daquela região. E ela vai salvando de forma automática no aplicativo. Olha, ela salvou todas as rádios locais aqui da minha região. Então, a 90.5, 106.3, 89.1, 101,7, 69,9. Ficou tudo salvo no meu aplicativo. O volume do rádio, vocês podem configurar ele tanto mecanicamente, pressionando o botão de mais aqui do interfone. Ou de menos, para diminuir. E também vocês podem configurar direto no smartphone, simplesmente no canal de rádio FM, que é esse canal aqui. Aumentar ou diminuir. Perfeito? Bom, essa é a função de rádio do interfone. E ela está disponível em todas as versões. Urban, Sport e Tour.